é um pro praia é se tu é assim como lindonese ninguém dá nada por ti porque tu não é pro praia e tu não é bom porque realmente tu não é bom nesse vídeo de hoje nem tua mãe acredita em tu nesse vídeo de hoje tu vai sair de lindonese pra um pro praia as habilidades de um pro praia como um pro praia joga como que um pro praia faz pra dar tanto capa oh céus play que emoção quero muito ser um pro praia então comenta pro praia comenta muito floda pro praia que eu vou te dar coração é provavelmente se tu foi rápido ontem tu deve ter visto que eu postei esse vídeo duas vezes e apaguei as duas vezes porque o iotoba não notificou esse vídeo aqui e não só esse vídeo mas como outros outros vídeos também tá acontecendo de não tá notificando o porquê já não sei entrei em contato lá com o iotoba querendo saber pra resolver esse problema porque o feed normal do meu canal não é esse o feed normal não é esse só um tempo atrás tava bem diferente tava batendo 50 mil views pra cima quando o vídeo era ruim batia 10 mil 12 mil views quando era muito ruim batia essas views não sei o que que tá acontecendo mas se tu não assistiu ou se assistiu tudinho assiste de novo que o vídeo está muito bom comenta deixa alguns comentários deixa like compartilha esse vídeo pra ver se o iotoba faz o canal voltar ao normal o bicho pra gostar de ter fi é o cristiano ronaldo já vai ter gêmeo já ele tem bem 80 fi e agora vai ter mais um fi gêmeo acho que tá querendo ganhar bolsa família tá querendo ganhar bolsa família é cristiano ronaldo cheio de fi aí era no tempo que eu trabalhava na prefeitura é não sei se como é que tá né se ainda é assim né mas quem tem mais fi é que ganha mais dinheirinho né então acho que tá fazendo fi fazendo fi tá querendo ganhar bolsa família eu tenho um sonho né hoje não agora não mas mais pra frente eu tenho vontade sim de ter filho né filhos não sei dois dois filhos porque sei lá eu tenho vontade de ser pai um dia e eu não sou eu não sou velho não eu sou novo eu tenho 24 anos e eu acho que é legal às vezes ter filho também novo né vinte 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 e oito anos né vinte e sete não sei mas imagina eu tenho um pro praizinho né ele já vai nascer falando coisas boas coisas coisas é vou fazer até um canal pra ele já quando ele tinha antes dele nascer já vai ter um canal do pro praizinho né pro praizinho é gostei do gostei até do do não mas o nome de canal é rei paia não vou colocar esse não né mas eu tenho vontade né de um dia ter né ter o meu pro praizinho né ou na verdade pro praizinho não eu tenho vontade de ter menina né não o que que não vem a menina ah é menino não quero mais vou jogar fora não não é assim é mas eu quero eu se fosse pra escolher eu queria uma menina né porque menina é carinhosa né tem uma filha menina tô aqui ó vem cá minha pro praizinha dê uma um beijo no papá né dê um cheiro ali papá dê uma massagem no papá vá buscar água papapá vá vá na padaria né eu não vou fazer mais nada minha filha quer fazer tudo depois que eu tiver filha eu vou fazer tudo que mandaram eu fazer quando eu era criança é ó desafio só pra quem os bons vamos ver se tu é bom desafio vamos ver qual a sequência de capa tu consegue que tá dando vamos ver quantas eu dou ó duas dois três vm 500 quatro cinco é seis nossa pro praiz sete pro praiz oito pro praiz nove pro praiz dez dez cabos seguidos ó onze doze treze quatorze quinze ó lindonésio se mexeu esse filho de uma égua não é pra se mexer não lindonésio se lindonésio não tivesse se mexido era caba que lindonésio não se mexe não porque tu se mexeu o filho de uma égua pra quinze dezesseis coisas boas ó desafio tá desafio é quantos capas seguidos tu vai conseguir dar tá e depois tu vem aqui nos comentários né deixar o teu comentário no like né deixa o teu comentário no like aí ó seguinte vou tá te explicando né como é que tu vai tá dominando a M500 da melhor forma tá melhor a a a o que eu faço pra ter um domínio na M500 primeiro de tudo tu deixar a sensibilidade né tudo no sem tá eu prefiro é deixar tudo no sem ser muito leve e com o tempo eu dominar a sense né que tu vai conseguir dominar de estar tão acostumado a estar jogando é igual o Free Free Max Free Free Max né como é que tu vai pra jogar o Free Free Max e jogar bem né sendo que a sense do Free Free Max é pesada é de tanto tu jogar sempre 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 tu vai dominar a sense do Free Free Max tá segunda coisa tá é o que é tu deixar essa bolinha branca ali ó acima da cabeça tá acima da cabeça o primeiro aqui ó não segunda coisa na real é tu dominar essa sense que tá mais leve tá vendo ó tu tenta dominar porque ela vai começar a passar da cabeça como a sensibilidade tá muito alta né ela vai a tendência é querer passar da cabeça tá e a terceira coisa né que eu disse que era a segunda mas a terceira é só a bolinha branca aqui ó tu deixar ela acima da cabeça tá e aí tu vai dominando juntando tudo sense alta dominar a sensibilidade e essa bolinha branca acima da cabeça quando tu puxa tá a tendência dela é puxar primeiro pra cabeça por quê? porque a bolinha branca o que que ela tá mais próximo tá mais próximo da cabeça ou é do peito né porque quando tu puxa aqui ó vai pro peito né vai pro peito só que a mira tá em cima da cabeça a mira já puxa direto pra cabeça aqui ó tô fazendo essa daí né ó salesplay é não contar com as minhas atucias né você tá aprendendo coisas de proprais coisas segredos que só os proprais sabem então tu deixando acima da cabeça aqui ó facilita mil vezes né quando tu vai puxar a capa ela puxar direto do que ela puxar pro peito né quando eu puxo debaixo assim dá pra dar capa? dá ó tá vendo ó eu consigo dar capa só que é mais perdido né eu tô dando um exemplo demais aqui só que na maioria das vezes quando tu puxa de baixo pra cima né de baixo pra cima a mira a bolinha branca não fala o botão de atirar não filho do ego presta atenção tu sempre vai puxar pra cima pra dar dano capa mas quando eu puxo de baixo pra cima a bolinha branca é mais difícil mas quando eu deixo a bolinha branca acima da cabeça facilita né mesmo se passar da cabeça tu vai dominando também tu não é um robô tá dando ó ó sempre do capa ó não é um robô ninguém é 100% perfeito né e aí tu vai dominando junta tudo sensibilidade alta treina dominar aquela sensibilidade alta e essa bolinha branca deixa acima da cabeça e outra coisa quarta coisa dar capa de perto né com a M500 como é que tu faz pra tá dando capa de perto presta atenção filho da caga rodando tu tem que puxar mais forte deixa a bolinha em cima da cabeça e puxa mais forte tá vendo ó de perto se tu puxar fraco vai dar só peito porque de perto a sensibilidade se torna mais pesada pra tu puxar a capa né ó ó tô dando grandes segredos aqui coisas que talvez eu nunca tenha contado em vídeo ó ó anota tudo pega esse vídeo aqui também me ajuda ó o menino inocente pra sustentar meus filhos compartilha esse vídeo aqui conta os teus amiguinhos ó meus amiguinhos coisas boas que estão acontecendo nesse vídeo vai lá tu vai virar pro praia depois que assistir esse vídeo e aí são vídeos diferentes viados né coisas que que eu mal tô até trazendo né coisas secretas e não era nem pra eu estar falando aqui posso ser preso pela galinha depois de eu ter contado isso aqui coisas boas é isso aí ó ó é grava essa técnica faz e testa momentos bons de vida ó vamos aqui trocar nossos intelectos tá falar coisas importantes que irão agregar e ajudar-nos a nossa vida que é a seguinte coisa é muito bom tá tá em alguma coisa na tua vida tu tá focado seja o que for qualquer coisa tu tá focado em alguma coisa né e eu nesse momento né fora o canal na verdade canal eu sempre fico focado né mas eu falo uma coisa um hobby né alguma coisa fora parte que tu esteja focado que que vem te trazer sei lá alguma coisa tu quer chegar naquele certo ponto né que no caso eu tô né tô treinando ficando fortinho bonitinho né ó é pro prae bombado é tô é então o que que acontece tô indo pra academia ó tô fazendo dieta a dieta é a pior coisa que tem de todos é que fazer dieta comer certinho é difícil é mas ó quem quiser me acompanhar eu vou tá fazendo isso provavelmente lá no insta eu vou tá fazendo isso vou tá postando algumas coisas que eu tô comendo né na dieta a minha evolução do antes e depois eu coloquei uma meta que é o que que era até dezembro até dezembro eu tinha que ter uma evolução muito grande do antes e o depois vou ter que ver o meu antes e depois até dezembro tá desse começo dessa evolução eu já perdi dez quilos né perdi dez quilos aí é muita coisa perdi dez quilos é muita coisa pedi dez quilos de gordura né e agora e ao mesmo tempo eu tô ganhando massa magra né que é músculos né músculos é tu olha pra mim ó e na academia eu fico vendo umas coisas assim sabe sei lá o cara tá lá na academia tá treinando ó ó parece que vai ter um filho ó e fazendo força se ele fizer mais um pouquinho de força e é pegando muito peso se ele fizer mais um pouquinho de força ele caga lá e eu tava uma vez ele chamou me ajuda aqui eu fui ajudar ele ó o que que é isso aqui tá cagando e ele pegando peso e muito peso ó filho do ego pra que que tu pega tanto peso se tu não aguenta é pra crescer o músculo crescer o músculo vai 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 descer teu ovo pra baixo que ele tá fazendo tanta força né que teu ovo vai descer não sei se vocês sabem dessa história mas pegar muito peso parece que o ovo desce né eu não acredito né mas imagina então sei lá vai lá no meu instagram no meu instagram eu tô vou tá postando algumas coisas alguns alimentos né se tu quer sei lá quer me acompanhar melhor lá no instagram vai lá que tu vai gostar coisas boas é nóis